Alô, galera! E aí, Di? Não gritou? É! Gente, sejam bem-vindos ao Pote da Treta. Estamos eu, fanbaby, Diana Zambroso, que muito ansiosos. Cara, finalmente saiu, miga. Finalmente, ela empolgada nisso. A gente tá muito empolgada, gente. Meses tentando fazer acontecer o Pote da Treta. E finalmente aconteceu. Tô muito feliz. Tô muito feliz também. Baita projeto. Olha, eu sei que hoje em dia a gente chuta um arbusto e sai cinco, pô, de pé. Sim. Mas esse negócio é diferenciado. Estamos aqui pra ter treta. Pode ver que o cenário aqui tem coisinhas. Ainda tá aqui, ó, spoilerzinho aqui, ó. Calma, calma. Vocês já vão ver, calma. Nós temos surpresinhas, tá tudo muito bacana. A gente tá bastante empolgada. E vai ter treta? Será? O convidado agora que... O convidado aqui, pelo amor do senhor, e agora? Ninguém me avisou. Gente, mas assim, ó. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Pode ser que dê depois dos cortes? Pode ser que dê depois dos cortes. Isso a gente vai saber só mais pra frente. Mas, miga, o que a gente tinha que fazer agora? Eu acho que agradecimentos especiais, né? Principalmente a equipe do Final Level, que tá aqui, gente. Fazendo esse podcast acontecer há muito tempo. Pessoal que tá aqui, diretores, câmera, todo mundo. Muito obrigada, gente. Beijo bem grande. Obrigada aos fãs também que estão assistindo aí, que estão, né, há um tempão compartilhando. É isso. Botaram a gente nos trending topics do Twitter hoje. Então, obrigada, gente. Beijo pra vocês. Também queria muito agradecer a Oi, nossa super patrocinadora sempre. Então, obrigada, Oi, pelo carinho, pela dedicação e pelo amorzinho aqui, ó. Só que tem um lugarzinho no meu coração, né? E, miga, quer falar um pouquinho de você? Antes da gente apresentar a nossa convidada ilustre, né? Porque ela não precisa de apresentação, mas a gente vai apresentar ela, tá? É isso. A gente já tava, assim, meio nervosa, assim, nossa, eu até então não tinha tido tempo de ficar nervosa. A gente tá assim, vai, vai, vai. A gente viu todo o cenário e tá. Agora que a gente sentou e teve, tipo, um minuto e meio pra pensar em, meu Deus, vai acontecer. Aí a barriga gira e a gente fica assim, meu Deus. A barriga já foi no barulho três vezes hoje. É sério. Eu sou assim também. Três vezes hoje, tá? Foi difícil hoje, porque assim, gente, a nossa convidada... Calma, não vou falar da convidada ainda. É, tá. Não, calma, não vou falar ainda. Respira. Mas também eu queria mandar um beijo, pessoal, que tá assistindo aqui da Game Land. A gente tá dando um coquetel muito zique. Dá pra comemorar a inauguração aqui do Porto da Treta. Então, beijo, pessoal. Cadê os gritos? Eu quero ouvir os gritos, hein? Vai vir com um delayzinho, mas eu quero ouvir o grito da galera que tá assistindo aí da sala. Beijo, gente. Muito obrigada. Todo mundo que tá participando, todo mundo que tá assistindo, fazendo parte disso. Põe o copo pra cima. Então, vou, pra gente fazer uma leve apresentação. Olha! Demorou mais ver, demorou mais ver. Porque eu fiquei, mano, vai ter um monte de drinks e comes e bebes. A galera vai assistir o podcast, será? Tá assistindo. Tá assistindo, tá assistindo. Que bom, pelo amor de senhor, gente. Não vieram aqui só pra beber e comer, né? Um pouquinho, né, gente? Um pouquinho, mas não é 100% pra comer e beber, não. Miga, então, gente, se você não nos conhece, prazer, fã, baby, de Ana Zambroso, que nós somos streamers, influenciadores, instagramers, twitter, não. Você tem que ativar seu twitter, né, amiga? Verdade, eu reativei meu twitter de 2005 agora. Meu pai. Pra postar o negócio, pode dar treta. Só fico assim, será que eu posso me meter aqui? Ou vou falar besteira? Não sei.